Bom dia, Gilson. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. A gente que agradece. Gilson, a gente vai falar das iniciativas que estão sendo tomadas ali em relação justamente ao coronavírus, mas antes queria que você falasse um pouco, principalmente para quem não é de São Paulo, que não conhece a realidade de Paraisópolis, uma comunidade que tem aproximadamente 100 mil habitantes, como que está hoje a conscientização da população ali? E também a gente sabe que tem peculiaridades, conversávamos outro dia aqui com o Guga Brau, que também é de Paraisópolis, as peculiaridades, as dificuldades que as pessoas têm ali por conta das condições de moradia, às vezes de acesso à água. Então, queria saber de você como é que estão ali essas condições, se elas se alteraram em relação à pandemia, se o poder público tem tido mais atenção e também como está a circulação de pessoas ali em Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade aqui no coração do Morumbi, nós somos em 100 mil habitantes, se fôssemos uma cidade estaríamos entre as 300 maiores do país, então os nossos problemas são problemas de cidade, são grandes. Aqui em Paraisópolis a situação da pandemia continua preocupante, as pessoas continuam circulando pelas ruas como se o vírus não tivesse chegado aqui, como se o coronavírus fosse uma coisa criada da televisão e que não vai atingir a comunidade. A realidade aqui é que as pessoas continuam circulando, nós temos hoje 22 casos confirmados aqui em Paraisópolis, dezenas de pessoas suspeitas esperando o resultado do teste, algumas inclusive não conseguem fazer o teste. A situação tem bastante preocupante porque a gente não consegue seguir as recomendações que o Ministério da Saúde determina para que amenize a situação. Então, os problemas de falta d'água continuam aqui na comunidade, então concretamente nós temos um racionamento velado aqui. Nós temos água durante o dia, quando chega a noite vai ficando fraquinha até que acaba, as pessoas têm que encher balde e no final de semana a mesma coisa, fica faltando água. Então, eu não vou nem falar de álcool gel, que é produto de luxo praticamente aqui, a gente tem tido muita dificuldade. Máscaras, nós estamos produzindo a partir do projeto Costurando Sonhos, nossas máscaras de tecidos que as meninas têm feito, são as costureiras da comunidade. Então, nós temos procurado criar nossas próprias alternativas diante da ausência de Estado com relação às favelas no Brasil. E quais são essas alternativas, Gilson? Que tipo de ação está sendo empreendida pela comunidade e também com outros setores da sociedade em Paraisópolis? Nós fizemos dez iniciativas a partir do projeto que nós somos de Comitê das Favelas. A primeira alternativa, concretamente, a gente percebeu que era importante que a comunidade estivesse organizada. O trabalho aqui é muito centralizado a partir da própria associação. Nós somos uma associação que existe já há 35 anos. E aí a gente sentiu a necessidade de que, para atender toda a população, nós deveríamos ter mais pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, nós determinamos que, a cada 50 casas, tivéssemos um morador voluntário, que fosse presidente de rua. Esse presidente de rua cuida de monitorar as famílias, de acompanhar, e, se tiver algum caso, poder levar ao serviço de saúde. Uma segunda alternativa que nós tivemos que tomar aqui foi com relação ao serviço das ambulâncias. Incrivelmente, o SAMU não vem em Paraisópolis. Então, nós temos consciência de que o atendimento rápido desses casos e qualquer outro salvaria vidas. Então, nós decidimos contratar três ambulâncias aqui em Paraisópolis. São uma equipe com sete profissionais que ficam 24 anos aqui, dois médicos, três enfermeiros, dois socorristas, que ficam nessas ambulâncias e são acionados a partir dos presidentes de rua. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos quase 250 chamados durante este mês de problemas ligados ao COVID-19. Então, é um número bastante grave que, se fosse chamado pelo SAMU, SAMU não viria. Além disso, nós tivemos nove mortes suspeitas atendidas a partir das ambulâncias. Então, imagina que, desses chamados todos, a gente conseguiu atender todo mundo, mas nove pessoas veio a óbito. Então, é um desafio muito grande conseguir ser isso. Uma outra alternativa que criamos, das dez que nós montamos, é uma casa de acolhimento. Então, nós estamos criando, na verdade, duas casas de acolhimento em duas escolas aqui na comunidade. Nós vamos abrigar esses moradores para que eles possam fazer quarentena aqui. E o critério principal é, se a pessoa for membro do grupo familiar e que tem idosos ou doente crônico, a gente vai poder abrigar essas pessoas a partir do caminhamento das próprias unidades básicas de saúde. E o programa Einstein, na comunidade, vai testar todo mundo antes de entrar para garantir que esse serviço, para que essa pessoa realmente está positiva para poder fazer a quarentena. Então, são várias as iniciativas. Nós temos também o programa Adote a Diarista, o próprio projeto do curso Olhando os Sonhos, que é da fabricação das máscaras. Nós estamos fazendo um projeto de telemedicina. Nós estamos fazendo agora um projeto que iniciou essa semana, que é o projeto dos socorristas. Então, nós estamos formando 240 socorristas aqui em Paraisópolis. Vamos espalhar EPIs por toda a comunidade para que, se necessário, as pessoas puderem utilizar. E, principalmente, se a gente sabe que pode ser gravada a situação e que pode ser que haja corpos ou coisa desse tipo, os socorristas vão poder nos ajudar nesse sentido. Gilson, a gente chama aqui a participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Gilson. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Gilson, você mandou umas imagens para a gente justamente sobre esses alojamentos, que servem, que serviriam aí, no caso, para as pessoas se isolarem. A gente está mostrando aí. Eu queria que você narrasse um pouco, porque além da TVT e também do YouTube, a gente está na rádio. Explica para a gente aí como é que são esses alojamentos. Esses alojamentos são duas casas de acolhimento, que são os alojamentos. Essa escola que nós estamos mostrando na imagem é a Escola Eteonina de Góes Marcucci, uma escola estadual. Ao lado dela tem uma escola, que é a Maria Zilda. Essa escola, inclusive, foi a escola que eu estudei, que desde a minha adolescência eu convivi e jamais esperava que a minha escola pudesse se tornar uma casa de acolhimento para poder atender as pessoas da pandemia. A gente sabe que talvez o número de pessoas que a gente precisaria abrigar fosse maior, mas nós tivemos que seguir toda uma recomendação, um projeto que foi feito através de dois hospitais que nos apoiaram. Então, nós tivemos que seguir toda uma recomendação de distância, de isolamento. O padrão aí está bem técnico e a nossa ideia é que entrem nesta casa pessoas que forem testadas positivas por coronavírus, mas que façam parte do grupo familiar, onde tem idosos ou doente crônico. Ou seja, nós estamos tirando a pessoa doente da casa para não contaminar as pessoas mais vulneráveis e os seus vizinhos. Ela vai poder ficar conosco aqui durante esses 14 dias que seria a quarentena. Então, vamos ter aqui 5 refeições, nós estamos colocando cuidadores, estamos colocando toda uma equipe para acompanhar, para que essa pessoa possa ter uma quarentena confortável. Também nós estamos instalando, estamos colocando uma ambulância que fica 24 horas também na porta das escolas, para que se tivesse qualquer ocorrência com os moradores, a gente poder levá-los imediatamente para as unidades básicas de saúde, para a AMA de Paraisópolis. Então, a gente está fazendo um trabalho que ainda é um trabalho pequeno, por número eu gostaria de atender mil pessoas nesse espaço, mas estamos procurando outros locais para aumentar essa demanda. A gente teve o apoio da ONG Parceiros da Educação e tivemos o apoio da Secretaria de Educação cedendo a escola. Então, esse foi o apoio que a Secretaria nos deu, nos permitindo utilizar a escola. Inicialmente, nós queríamos alugar mansões para colocar essas casas de acolhimento, mas a partir de uma conversa com o pessoal do Parceiros da Educação e da necessidade até, inclusive, de deixar um legado, de que a gente iria fazer melhorias em uma casa, depois essa casa ficaria, não teria uma utilização depois. Então, nós decidimos melhorar a escola, a escola foi pintada, a escola foi toda reformada, melhorada, para que depois, quando as crianças poderem voltar para a escola, elas terem um legado, ter uma escola bonita, agradável, para poder utilizar. Muito bem. E já existem pessoas ocupando, que eu lembro que você já mandou logo no início, essas imagens para a gente, mas já existem pessoas já ocupando esse local, Gilson? Não. Nós tivemos alguns problemas ligados à burocracia de liberação. A gente está com as duas escolas prontas. Eu acredito que a partir de segunda-feira nós vamos poder receber os primeiros moradores, mas ainda não estou, nós não estamos recebendo pessoas ainda. A gente está ansioso para receber, porque tem grandes pessoas. Certo. E, Gilson, parece que nesta quinta-feira, ontem, teve uma ação também em relação à questão de limpeza das ruas. Eu queria que você contasse para a gente. Sim, nós temos uma ação grande aqui em todas as ruas de Paraisópolis, através da Conde Farma. E é uma iniciativa que nós fizemos para higienizar todas as ruas de Paraisópolis. Foi feita uma atividade de pulverização com drones, uma pulverização com tratores e também com pessoas fazendo um trabalho manual. A gente conseguiu atender toda a nossa comunidade. E é uma iniciativa que a gente achou importante no sentido de levar um emprego, um emprego, um emprego de oportunidade, e também concentrar a população com relação ao trabalho de higiene. A gente conseguiu fazer essa iniciativa, mas nós acreditamos que quem deveria estar fazendo essa iniciativa nas comunidades é o governo, que sequer, ultimamente, tenha dito a palavra favela. É como se a gente não existisse 13 milhões de brasileiros favelados neste país e a gente continua com o discurso do álcool gel, do home office, da quarentena, que é impossível que a gente cumpra aqui. Então, nós precisamos de ir efetivamente numa política pública que atenda as comunidades, e não que a gente fique largado à própria sorte. É o que está acontecendo. Entendi. E, Gilson, só para terminar aqui, você falou logo no início com o Glauco de que as pessoas estão circulando pelas ruas, como se não houvesse Covid-19, que isso é invenção da televisão. Você acredita que o discurso do presidente Jair Bolsonaro em falar que é uma gripezinha, minimizar essa tragédia, você acha que tem contribuído para isso? Sim. Logo na primeira semana que começou o processo de organização aqui, nós percebemos que as pessoas começaram a ir para casa. Nós colocamos carro de som, até um trio elétrico nós colocamos aqui na comunidade para conscientizar. Mas depois, no dia seguinte da conversa, da fala, do pronunciamento do presidente, foi uma coisa espontânea. A gente nem achava que fosse uma coisa que influenciaria tanto a nossa comunidade. Mas, infelizmente, o discurso influenciou, o comportamento tem influenciado, e ele, de alguma forma, é corresponsável por tudo de ruim que pode acontecer com essa população e no Brasil. É um péssimo exemplo. É uma pessoa que não tem consciência do seu papel quanto representante da população, e tem colocado todos os brasileiros em risco com atitudes como essa. Tá certo, Gilson. De minha parte, muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa aí em Paraisópolis. Um grande abraço para você. Te passo para o Glauco. Beijo. Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. e a gente vai continuar acompanhando essas ações em Paraisópolis e também em outras comunidades do Brasil. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o coordenador nacional do G10 das favelas e líder comunitário em Paraisópolis, Gilson Rodrigues. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.